Música O que é que é? Eu não gosto de como anywhere else. Eu não gosto de um grande ex-confeira. Eu não gosto de um fã. Amém. Ele não gosta de como ele. Ele não gosta de como ele. Ele não gosta de como ele. Sup, bruh? É mim Bing. Você quer um rap? RAP POR? RAP POR? RAP POR, RAP POR. LES TRIE NEXT DOOR! He doesn't like him 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 Baba boy Oh hell no Please Shoot it then Please stand by You're not I'm sorry I can't I am He doesn't like him But he doesn't like him And I'm He's A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. So loud É um dos três e um co-star E aí Isso só vai acontecer mítida A E E E Olá amigas Antes do que, eram as o o a 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 p a a a Obrigado.